A polio não tem tratamento específico e a forma mais eficaz de evitar a doença é a vacinação. As doses são dadas nos postos da Rede Municipal de Saúde para os bebês aos 2, 4 e 6 meses de vida. Também é necessário que os pais levem as crianças aos postos para imunização em todas as campanhas nacionais. Para a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a cobertura contra a doença está inferior à meta do Ministério. Hoje nós temos uma cobertura em nível nacional de 77%, como eu havia colocado, muito baixa, uma vez que a nossa recomendação é de 95%. Mas se nós estratificarmos essa cobertura para os municípios, nós ainda encontramos municípios com uma cobertura em torno de 50%. Ou seja, 50% das crianças daquele município não foram devidamente vacinados. E é exatamente esse o risco que nós corremos. Se nós não tivermos elevado as coberturas vacinais, essa doença que já deixou de existir no nosso país há 29 anos pode voltar a cometer as nossas crianças. A poli atinge com a maior frequência crianças menores de 4 anos. Os sintomas são muito semelhantes aos das doenças virais, como gripe, com febre e dor de garganta. Em alguns casos, o paciente apresenta também náusea, vômito, constipação, dor abdominal e raramente diarreia. A forma paralítica da doença pode causar sequelas permanentes nas pernas, com perda da força muscular e dos reflexos. Além das dificuldades para andar, a polio provoca insuficiência respiratória e, em alguns casos mais graves, pode levar à morte. É uma doença muito grave e que, felizmente, graças à ação de vacinação no nosso país, com elevadas coberturas vacinais, ela já não existe há 29 anos. E é isso que nós queremos, fazer com que as nossas crianças do presente não tenham a doença que aconteceu no passado. Para evitar que o pequeno Antônio pegue alguma doença grave, a bancária Isabela não esquece de manter a vacinação em dia. A gente tenta sempre seguir o calendário bem direitinho para não ter problema na saúde dele. A gente tenta sempre seguir o calendário bem direitinho para não ter problema na saúde dele.